Música O principal da bolsinha, que seria o rostinho do nosso unicórnio. Eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Imaginem que isso aqui é a folha de EVA, tá? Isso aqui é o molde. Vocês vão colocar o molde em cima do EVA e vão riscar com a ajuda de um palitinho de churrasco que vocês usam aí pra riscar o molde no EVA. Vão riscar uma vez assim, certo? E pra riscar a outra parte, vocês vão virar esse molde assim, tá? E vai riscar da mesma forma. Pra você fazer o corte dessas duas partes brancas, as partes principais da nossa bolsinha, nós vamos utilizar uma tesoura de boa qualidade. No caso, eu tô usando aqui a da Plans de Apen, que são tesouras de ótima qualidade. Na verdade, vocês encontram esse modelinho na minha loja virtual, que eu vou deixar o link do vídeo. Bem, pra fazer esse recorte, nós vamos utilizar a tesoura, ó, deitadinha, tá? A gente vai fazer isso aqui, ó. Não é pra usar a tesoura em pezinha. Nós vamos recortar as duas partes brancas, que eu acabei de mostrar pra vocês como que risca, com a tesoura deitadinha. Então, a gente vai riscar, a gente vai cortar com a tesoura sempre desse jeitinho aqui, ok? Após riscado, nós vamos ter duas partes brancas em EVA, tá? Você cortou uma, cortou a outra, e os dois lados certos são esses. Nós vamos passar a cola ao redor, aqui, das duas partes. Vamos pegar, vamos deixar secar, e as duas partes nós vamos unir assim, ó. Nós vamos pegar as duas partes e vamos colocar assim, ó, uma de costa pra outra, tá? Então, fiz o corte, passei cola, deixei secar, e vamos unir desse jeito, correto? A cola que nós iremos utilizar é a cola da Almata Química, uma Flex 300, que é a cola de contato a base de pincel aplicador, na tampa, tá? Que vai nos auxiliar a fazer a aplicação no EVA. Onde nós vamos passar a cola de contato, tá? Nós vamos passar, olha, nessa extremidade do corte, em volta dela todinha. Atenção, não vamos passar cola em cima e nem embaixo. Nós vamos usar, ó, essa lateral aqui. Vamos passar cola tanto nessa parte, quanto nessa aqui, tá? Não precisa. Vou repetir o mesmo processo de aplicação de cola nessa outra parte. Após passar a cola nas duas extremidades, nós vamos esperar secar mais ou menos de 3 a 5 minutos. Ó, nós vamos esperar a secagem de 3 a 5 minutos, mais ou menos, pra gente conseguir fazer a colagem certinha, ok? Depois que se passaram esse tempo, né? A gente vai, o jeitinho que a gente passou colinha, tá? Eles fizeram assim, a forma correta, como eu falei pra vocês, tá? Nós vamos virar, ó, e vamos unir costas com costas. Vamos colocar eles dois bem certinho, ó. De forma que eles se encontrem com as extremidades. Vou começar aqui pela pontinha, ó, pra dar tudo certinho. E aí, eu vou dar, ó, beliscadinhas, ó. Fazendo esse movimento, ó. Eles vão fechar, ó, certinho. Sem ficar aquela emenda feia, né? Ou de cola, que geralmente, quando se faz peça duplada, se coloca a colinha aqui na, por dentro, né? Pra unir e fechar e fica aparecendo essas laterais aqui, que não fica legal. E aí, eu vou vir pra cá. Aí, eu vou vir pra cá, pra essa parte do outro cantinho, né? Também pra dar tudo certinho. Faço a união dos dois aqui, lateral com lateral, ó. E duas beliscadinhas, ó, pra fechar certinho. Caso você não tenha cola de contato, aí você pode fazer aquele procedimento que, com certeza, já não é muito... já não é novidade, né? Onde a gente passa a colinha aqui, ó, na beiradinha, ao redor de toda a peça, até o final, e vem com essa e vai colando, tá? Só que aí, não dá esse acabamento aqui legal. Tá bom? E aí, ó, nós vamos, ó, continuar dando as beliscadinhas pra gente fazer a colagem legal. Toda coladinha, apenas com essa aberturinha aqui, que é o que a gente vai precisar, que seria a bolsinha, tá bom? Toda fechadinha, ó, acabamento bem legal, né? E olha só. Aí, gente, nós vamos pegar, ó, um pedaço de papel vegetal e um lápis 6B, aqueles lápis de costureira. Vou passar o molde do olhinho pra cá, pro papel vegetal, tá? E vou riscar, ó. Quando eu passo pra cá, eu venho com o lápis 6B e vou passar, ó, por cima. Pode ser no papel normal também, tá, gente? Eu passo no vegetal porque eu tenho aqui. Tá vendo? Olha, só de passar ele já fica aqui, ó. E vou virar o contrário e vou passar por cima também, tá? Pronto. Pra não sujar aqui, eu vou virar essa folha. Vou vir aqui com a minha bolsinha. Vou posicionar, olha, após essa partezinha aqui, ó, Aí, eu vou posicionar aqui o meu olhinho, ó. E vou com a parte de trás do lápisinho, ó, eu vou fazer esse movimento circular aqui, ó. E ele vai sair aqui, ó. Aí, eu vou... Tava assim, né? Eu vou virar porque eu risquei também do outro lado. Vou posicionar aqui na mesma direção. E vou, ó... E aí, ele sai aqui, tá? Então, a gente vai deixar ele assim, que a gente vai pintar depois. Agora, gente, com o papelzinho toalha aqui do lado, e tinta gato preto, tinta óleo gato preto, mais uma broxinha da Condo, eu tô usando a 423, numeração 2. Eu vou, olha, carregar aqui, ó, passando só por aqui. Só isso já... Só passando assim já tá ok, tá? Vou vir aqui no meu papel toalha, e vou fazer um movimento circular pra tirar o excesso, tá? E vou vir aqui, ó, na bochechinha aqui, da minha... do meu unicórnio. Com a mão leve e movimento circular, eu vou fazer uma bochechinha aqui, ó. De um lado e do outro. Mão leve, não precisa forçar, senão vai ficar muito forte. E, ó, ficou assim, tá? Vou passar um pouquinho aqui em cima, ó. Em cima do olhinho, desse jeito, tá? E... Vou pegar um coraçãozinho de biscuit. Vou passar a cola... Tô usando aqui a uma Super Zero, tá? Vou passar aqui a colinha. É cola instantânea. E vou aplicar. Esse aplique aqui de biscuit é da Valéria Anselma, que eu também vou deixar o link aqui, caso vocês queiram. Ó. Tá? E... Ficou desse jeitinho, ok? Bem, gente, aí agora, nós vamos pegar essa parte da franja e vamos posicionar aqui por trás, olha. Ela vai ser dobrável, assim, ó. Isso aqui que vai permitir fechar a bolsinha. Tá? A gente vai colocar as por trás. A gente mede primeiro, certo? A gente mede primeiro, ó. Vai colocar assim, ó. De forma que ela quase chegue em cima, assim, do olhinho, ó. Até pega um pouquinho do olho, tá? Fiz isso, né? Medi aqui, mais ou menos. Vou segurar aqui por trás, ó. Vou virar, tá? Tá certinho aqui, né? Então, aí, eu... Tem que fazer essa medidinha pra gente fazer tudo certinho. Aí, olha só. Quando eu virar aqui, ó. Isso aqui vai fechar, como eu falei pra vocês, né? Pra não aparecer, a gente vai pegar as orelhinhas e vamos colocar por trás, ó. Dessa parte branca, mas por cima, dessa parte que vai ficar atrás da franjinha, ó. Vai ficar assim, ó. Aí, mede de novo, olha. Só pra ver se tá no lugar certinho. Ó. De um lado. A gente sempre tem que ter esse cuidado. E do outro. Então, vai ficar praticamente aqui bem no topinho, ó. Da bolsinha, ó. Ó. Vai ficar desse jeito. Aí, mede certinho. Tá ok? Tá. Tá ok. Né? Aí, eu venho com a minha cola instantânea aqui. Dou uma coladinha. Ó. Já aproveito e já colo a parte branca pra deixar seguro. A mesma coisa com o outro lado, ó. Suspendo. Passo colinha. Abaixo. Levanto a parte de trás. Isso pra não sair da posição. Depois a gente ajeita tudinho. E colo mais uma vez, ó. Vou pegar aqui essa parte. Vou virar. Vou vir aqui, ó. Passo colinha. E colo. Posso vir aqui. Passar um pouquinho de cola aqui, ó. Ajeito. E colo. Aí, gente. Ficou assim, ó. Tá? Então, a gente fica com acabamento. E aí, aqui, ó. A gente já mede mais ou menos onde vai ficar. Tá? Porque a gente vai usar velcro. Então, eu acredito que o ideal, ó. É que fique aqui mesmo, olha. Tá? Então, a gente vai usar velcro. Que eu acho que como a gente tá pensando aqui em crianças, né? Então, eu acho que o velcro ainda é uma opção muito legal. Né? E mais segura também. Tá? Então, gente. Aí, ó. A gente vai virar. E o ideal é a gente pôr bem aqui, ó. Então, a gente vai medir aqui mais ou menos, ó. Medir mais ou menos não. Vamos medir, né? Vou cortar aqui. Ó. Aí, a gente vai passar cola quente, tá? Aqui pra gente ter um... Ser mais rápido. Vou colocar aqui. Deixo coladinho. Né? Já passo aqui em cima, ó. Aí, eu venho com a franjinha, ó. Posiciono certinho e colo. Ó. Pronto. Aí, a gente deixa aqui pra ficar bem coladinho, né? A gente não precisa ficar mexendo com ele. A gente não precisa ficar mexendo. Aí, ó. Nós vamos colocar aqui que não tem como fugir, né? Do chifrinho, né? Do unicórnio. Aí, a gente põe um pouquinho mais pra baixo, assim, ó. Tá? Pra não atrapalhar muito, ó. Pode virar aqui, ó. Aqui. Aí, nós vamos colocar, ó. Florzinhas, ó. Aqui também. Essas são florzinhas que você encontra na... na... na lojinha da Sheila Garcia, tá? O cantinho da arte. Depois, eu vou deixar o link também pra vocês. e aí, ó. A gente põe as florzinhas assim, ó. Certo? E agora, a gente vai pintar os olhinhos. Gente, aí, pra pintar, eu já coloquei um pouquinho de tinta PVA preta da Gato Preto. Eu vou utilizar um pincel aqui, ó. Dois pincéis, tá? Eu vou utilizar um chanfrado. numeração 4227 da Condor. E vou usar também um filete 000382, tá bom? Aí, olha. Eu vou pegar aqui essa tinta e vou deixar ela um pouco mais aguadinha. Não muito, tá, gente? Pra facilitar na hora da pintura aqui. E aí, ó, nós vamos demarcar. E aí, nós vamos demarcar aqui. O que eu fizer em um lado, vocês farão no outro, tá? Aí, aqui, ó, eu vou fazer esse contorno, ó. sem medo, tá? Como é um desenho maior, então, a gente não precisa ter tanto medo. Só precisa deixar a tinta mais ralinha pro pincel deslizar mais rápido. E facilitar a hora da pintura aqui, ó. E aí, a gente vai fazer o contorno. E aí, a gente vai fazer o contorno que já tá aqui marcadinho com o lápis, né? Ó. Certo? Eu ia usar o chanfrado, mas nem vai ser preciso, olha. Aí, a gente vem, ó, e vai preencher esse... E aí, a gente vai preencher isso aqui. O que a gente acabou de contornar, tá? Olha como é que ficou. A gente vai deixar secar. E vamos repetir o mesmo processo no outro olhinho, ok? E aí, fica assim, gente. Aí, feito isso, nós vamos fazer uma sobrancelha, né? Aqui, ó. De um lado. Vamos virar aqui, ó. A gente tem a margem do outro lado também, ó. E ainda vou fazer uma marcaçãozinha bem aqui, ó. Como se fosse... Aqui, ó. Como se fosse a focinha dele, ó. Vou virar ao contrário, que eu não consigo fazer os dois lados da mesma posição, ó. E aí, olha, a gente tem já tudo prontinho aqui. Ok? Aí, gente, a gente coloca, olha, eu fiz com a pontinha do pincel, ó, com a tinta branca. Só fiz encostar aqui, ó, pra fazer essa luzinha do ouro, que eu acho que fica legal também. Espero que realmente vocês tenham gostado da ideia. Aproveitem. Isso aqui pode servir como lembrancinha de escola, lembrancinha pra festa no tema unicórnio, né, Candy Colors. Eu nunca vi pra menino, mas, geralmente, esse tema é feito pra meninas, tá? E aí, aqui, ó, bem seguro. Aí, a bolsinha, né, fica a critério da criatividade aí de quem for fazer a festinha, né? Pode usar depois como estojinho pra guardar a criança guardar chuquinhas no quarto, né? Até mesmo colocar um documento, alguma coisa assim, tá bom? E... Então, até o próximo vídeo. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi.